Denunciado pela população, uma tampa de bueiro quebrada causou um acidente de uma menina de 12 anos há poucos dias aqui em Pato Branco. Por sorte, a jovem não chegou a cair totalmente na tubulação, ficando somente com uma perna para dentro do buraco, que pode chegar a dois metros de profundidade. O secretário de Engenharia e Obras de Pato Branco, Vladimir Ferreira, esteve na tarde desta segunda-feira avaliando o local, que fica entre as ruas Clarice Serqueira e Rua Argentina. Região de bastante movimento, por ser próximo a educandários. É um fato isolado que aconteceu aqui, a gente espera que a criança esteja bem. Uma tubulação de águas pluviais colocada em uma posição errada, que geralmente é na via, e aqui é uma tubulação antiga, foi colocada no passeio. A da prefeitura já está providenciando o chumbamento, a troca da placa, e vai ficar tudo em ordem também. É importante que se diga que toda a sinalização foi feita até que, de fato, o problema seja resolvido definitivamente, secretário? Isso. Enquanto tiver algum risco para a população, a prefeitura vai sinalizar. Esperamos resolver isso o mais rápido possível. O senhor foi comunicado sobre isso. A princípio, é somente este local que oferece este tipo de risco, secretário? Eu fiquei sabendo agora há pouco, mas graças a Deus é o único local que nós temos conhecimento que tem este tipo de risco. Deve ser que vai continuar no mesmo local, não tem como mudar toda a tubulação? Não, por enquanto não tem como mudar, porque teria que mudar toda a rede de águas pluviais. Mas por enquanto a gente vai trocar a placa, vamos chumbar a placa em cima, e acho que não vai ter risco nenhum para a população. A gente pode notar que é em cima da calçada e ela está bastante danificada, secretário. Dá de se entender que o proprietário quis arrancar a calçada, algo nesse sentido. É de responsabilidade do proprietário a calçada. O que diz a norma, a lei aqui do município, secretário? O passeio é responsabilidade do proprietário. Só que em terrenos vazios, a gente aguarda que a pessoa vá construir, a menos que seja uma passagem de algum colégio, algum lugar muito movimentado. Esse local aqui, como a gente tem o colégio estadual, o prêmio próximo, a gente vai notificar o proprietário para ele arrumar essa calçada e refazer todo esse passeio.